Menino do interior, desses que aprende a trabalhar cedo, não tem preguiça, não dá bobeira. O Mário, de 10 anos, sabe fazer brilhar um sapato muito bem. E nessa vida, ainda tão breve, aprendeu também que com o próprio esforço é possível fazer feliz quem se ama. O menino foi a uma relojoaria no centro de Catalão, perto de onde engraxa, levando nas mãozinhas ainda tão pequenas o salário do mês, os 30 reais amassadinhos. Tomariam a forma de um relógio para o pai. Mas o dono da loja estragou a surpresa antes da data, dá para entender. Ele não aguentou quando viu a cena, pediu para o genro gravar a venda. Ainda bem, a pureza do menino constrangeu o comerciante, que ficou emocionado e acabou dando o relógio de presente. Eu fiquei muito feliz, você está trabalhando e você está me pagando, eu quero retribuir esse presente com você. Agora eu vou te dar esse presente, para você comprar alguma coisa para você, uma roupa para você. E o relógio eu estou dando para você dar para o seu pai. O nosso repórter, o PH, esteve em Catalão nesse fim de semana e sentou na posição de cliente do Mário por alguns instantes, para conhecer a história. O menino é uma simpatia e contou também para o Badinho, morador da cidade, que estuda, viu, não só em graxa. Ele é aluno do quarto ano e disse que só não está indo à escola por causa da pandemia. O Mário vai ser gente grande um dia. Quem sabe um comerciante como o PC que o ajudou. É a história que vai, volta e se repete na memória desse dono de loja, que também já foi menino pobre. Ele me pagou e em seguida eu peguei o dinheiro e devolvi para ele, porque eu me coloquei naquela situação de ali, ele trabalhando de engraxate e juntou aquele dinheiro para comprar um presente para dar para o pai. E eu pude me rever naquela situação ali, passar a infância minha que foi aquela. Então eu pude ali contemplar a glória de Deus. Quem já sentiu a mesma dor ajuda. E a família do menino precisa mesmo de amparo. A casa deles é simples, mas abriga nove pessoas. A dona Maria, mãe do Mário, tem cinco filhos ao todo e sustenta a família sozinha com o Bolsa Família. Eles comem graças a doações. Ainda bem que depois do vídeo do Mário tomar as redes sociais, muita gente apareceu para ajudar. A dupla Zaneto e Cristiano ligou e se propôs a visitar o menino. Outras pessoas também têm se mobilizado e graças a essas pequenas ajudas, agora o Mário tem uma cama para dormir. Você é um exemplo para o mundo, viu, cara? Você é um exemplo para o mundo. E a gente gostaria de conhecer melhor. Você mora onde? Catarão? Aham. Então a gente vai agendar uma visita aqui, a gente quer dar um abraço a vocês pessoalmente. E conversar para a gente ver de alguma forma, se a gente consegue te ajudar de alguma forma. Tem que ser infância, brincar, se divertir muito. E durante a conversa com os cantores, o garoto contou quem é o pai dele. O tio virou o dono do relógio, porque foi quem despertou no menino a sensação de ter pai. O pequeno Mário tem pai, o que ele não tem são recursos, falta até o básico. Mas com o dinheirinho em mãos, ele não quis comprar nada para ele. Foi grato e generoso. E aprendeu que sendo assim, se recebe de volta. Um menino, uma história e um respiro de amor que encanta o nosso coração. Ultimamente, tão sofrido.